Música E agora vamos colocar a galera pra dançar aí com a gente, certo? Vamos chegar juntos, cantando, tirando o pé do chão Que hoje a festa é nossa e o dia é nosso E o reggae é o que? O reggae é o que? Tamo junto, é isso aí, o Pedro avisou, tô avisando também Tô linda, olha eu aí atrás, olha Chora, aproveita e tira uma foto, entendeu? Eu tô bela, meu bem Vamos cantar, todo mundo Música 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 Música